Eu sempre gostei de comparar certas coisas que aconteciam na minha vida como se eu estivesse no colégio. No colégio você faz amizades, no colégio você tem que passar por provas, tem também as de educação física, que você tem que correr muito, bastante, e tem aquelas matérias que não são muito boas de você conseguir acertar. Sempre vai ter aquelas patricinhas, né, que gostam de formar panelinhas e ficar com conversinhas, excluindo você do meio delas. Mas eu vou te dizer, elas não duram muito tempo no colégio não, tá? E no colégio também tem os bad boys, os caras maus. Às vezes não são tão maus, né, mas no caso desse aí ele não cresceu muito. Ah, em toda escola a gente sempre tem aquele cara que a gente fica paquerando, que parece um galã, que é destemido, é corajoso e... Nossa, tudo bem. Nesse colégio aqui parece que trocaram galã. Tá, só temos esse. Aí também tem aquelas pessoas que são, tipo, mais chegadas a você, que você faz amizade, tipo, melhores amigos, best friends, mas eles geralmente vêm com tique nervoso, entende? Cu, 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 cunhada. Eu acho que todo colégio deveria ter ala psiquiátrica, né, porque às vezes aparece muita gente louca que você, tipo, não fala nada com nada. Pinta de porco, pé de maçã, que essas pitombas aumente com a força do cu da caipora. Siribibi, piripipim, purupupu, purupupu, aumenta agora! Também tem a galera do café com leite, né, que são aquelas pessoas que são, tipo, mais crianças ou tem menos idade que você e você tem que ficar o tempo inteiro protegendo elas. Mas assim, nos colégios são também como os filmes, que tem os vilões, e esses vilões geralmente são muito, muito maus. Quem é que mata quem? Eu é que não sou! Pois é! É, tá, tá bom, não são tão maus assim. O colégio é... é como se fosse a vida, né? A gente tem que tentar sobreviver no colégio. Tudo bem, essa merda não é um colégio. É a droga de um apocalipse zumbi. Foi uma ótima ideia, né, ter vindo pra cidade. É, você devia reclamar com o padre, né, porque ele que teve essa ideia. Peraí, meus amados, eu disse que poderia ser. É, pode ser que a gente morra, né? Não quero a minha mãe. Calma, neném, calma, que ela vem já, viu? Ela vem já. É, ela vem já. Pode ser que ela deixe ela aqui com a gente, né, depois de ter trocado ela por um saco de pão. Pobre criança, você já é batizada? Eu não sou, seu padre. É, dá pra perceber que você não é batizada. Gente, corre! Corre! Corre, meu Deus, vai! Ei, senhor, senhor, não acaba aqui pra nós, senhor. Bota aqui, mera, bota aqui, mera, vai, vai, senhor. Ah, galera, gringo! Eu quero, eu tô com vontade de chorar. Se eu te disser o que é que eu tô com vontade. Ai, meu Deus, bem que eu poderia dormir aqui, viu? Aqui tem conforto suficiente pra dormir uma noite, ó. Santa Maria, amor de Deus, olhe aí por nós, pecadores. E, senhor padre, senhor padre, você tem como pedir a Santa Maria pra mandar um bocado de comida pra nós? Tem, porque... Não se limite ao óbvio, nem só de pão, viu, homem? Não, é óbvio que eu vou dormir aqui, né? Não tá vendo, não? Tem até... Hum, sentindo esse cheirinho aqui de motor. Epa, óbvio. Não, derrebra! Pegaram minha perra, seu padre! Minha perra, seu padre! Não, não! Não, não, não! E aí, vem, 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 vem! Gente, é o seguinte, ó. Se as coisas continuar desse jeito, a gente vai ter que ir embora sem eles, tá? Eu não vou embora sem a minha mãe! Ah! Pensa pelo lado bom. Se ela não voltar, sobra mais comida pra gente. Ai, mas quanta maldade, Tânia! Maldade é alguém deixar uma criança comigo. Eu nunca disse que prestava. Mas não se julgue tanto, Tânia. Até uma prostituta foi perdoada. Será que é mesmo levar a sério essa história de padre no meio do apocalipse zumbi? Eu só tenho a minha fé contra esse bando de cão aqui. A Rodara! A Germina! A Socorro! Eu acho que ele quer espirrar. Achar, 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 achar. Gente, alguém dá um urro nele pra ver se ele fala, né? A chapa da Socorro. A chapa da Socorro? Cucu, 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 cucumeruela. Rapaz, mas esse zumbi não tem besteira com nada. Pois é, morreu. E nem provou que fazia cocada, né? E ó. E cadê a minha mãe? Gente, eu não sei se de um lugar conseguiu contar pra vocês. Mas não mataram a pobre da Socorro? Gente, aquela velha parece que é doida. Foi querer conversar com o zumbi? Se lascou todinha? Sobrou nem o cheirinho. Restou só a chapa. Eu sei um feitiço ótimo que dá pra fazer com dente de vampiro. Mas ela nem era vampira. Meu filho, estamos numa situação que temos que trabalhar com poucos recursos, né não? Minha mãe, cadê? Eu conto ou vocês contam? Meu Deus. Deixa que eu conto. Notícia ruim é comigo mesmo. Bichinha, sua mãe não vai mais voltar não, viu? Ela passou por uma dimensão dessa pra melhor. Foi a forma mais fulera de falar que alguém morreu. A minha mãe morreu? Não! Mas vocês viram ela morrer? Eu vi, mas não quis ver. Eu saí correndo, deixei ela lá. Muito fofa pra morrer também. Pois você é uma covarde! Tá, 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 tadinha. Eu acho que a gente tem que fazer uma missa. É o jeito. Tem que fazer uma missa agora. Ô, padre, ninguém tem tempo aqui pra missa não, tá? O negócio aqui é sobreviver. Peguem tudo que vocês tiverem, inclusive a chave, vamos dar o fora daqui. Pra onde vocês pensam que vão? Depois de ter destruído nossa família? Oi, Freude. Quanto tempo, hein? Olha aí. O cão e companhia. Vocês não vão escapar tão fácil assim não, hein? Rapaz, eu não sei se vocês perceberam, mas vocês estão na mesma situação que nós. Sem era nem beira. Vocês pensam que o maior pesadelo de vocês são os zumbis? Se enganaram. O maior pesadelo de vocês somos nós. Lereli, lerejela, que a paz reine nesse lugar. Vamos acabar com essa palhaçada agora! Vocês agora vão ter que me falar onde vocês estão hospedados. Ô, Raul Seixas, eu não sei se você percebeu, mas a gente tá hospedada aqui, ó, no meio da rua, igual vocês, tá? E para de ficar atirando com essa arma, porque você vai atrair outros zumbis pra cá. Fala aí, zumbi. Deixa eu matar logo esse aqui. Epa! Você quer destruir nossa família de novo? Ô, povo véi doido. Se duvidar, os zumbis são mais normais que vocês. É, realmente, ó, e sem querer desmotivar vocês, mas essa mocinha aí, ela não é mais como era antigamente, não, viu? Ela tá meio estranha. Raquel, você não acha melhor a gente dar logo um fim nisso? Olhe bem para mim e me diga o que é melhor agora. Eu ficar calado? Ixi, eu papo... Corre, negada! Se abaixa aqui, se abaixa aqui, se abaixa. Se abaixa. A minha filha ficou lá! Mas você ainda tem eu, meu xijuzinho! Ah, merda! Alguém sabe me dizer como é que tá lá na outra rua? Pai, mas pra que é que tu quer saber? Tu não tá vendo que isso aqui tá infestado de zumbi? Em todo lugar? Se você estiver falando do lugar lá que eu vim, lá não tinha mais, não. Gente, é porque eu esqueci meu arco, eu tenho que ir lá pegar. Tânia, na Bíblia diz, não tentarás o senhor, teu Deus, hein? Padre, a única coisa que eu tô tentando aqui é sobreviver. Seus amigos não são tão legais, são tão corajosos, e vem com você. O arco é meu, eu que tenho que ir só. Se der alguma merda, eu atiro com o sinalizador pra cima, vocês sabem que eu morri e vocês seguem sem mim, tá? Oxe, e se eles te comeriam antes de tu apertar esse negócio aí, como é que a gente vai saber? Tá todo mundo impedindo que ela vá. Mas se ela quer ir, gente, deixa ela ir, ué! Meu sexto sentido me diz que há algo de errado na atmosfera. Júpiter está fora de ordem. E quem é esse tal de Júpiter? Se for da família deles, a gente mata do mesmo jeito. Tia Tânia, não vai, por favor, não consigo ficar sem a senhora. Não se preocupa, Kimera, eles vão cuidar de você, você tá em boas mãos. Em boas mãos? Se dependem de mim, mesmo não. Meus braços é curtinhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vixe, gente, ó, eu acho que agora a Tânia se lascou. Tânia se lascou. Tânia se lascou. Tânia se lascou. Tânia se lascou.